Olá pessoal, tudo bem com vocês? De novo por aqui, querendo conversar com vocês, saber se está tudo bem com vocês, como está o fim de semana, já planejou. Os cachorrinhos abandonados também estão bem, estão bem, obrigado, recebemos já algumas doações do meu vídeo anterior, só que está precisando de outras coisitas mais para esse fim de semana e para a semana toda, né? Surgiu ontem também algo inesperado, um gato envenenado aqui, a gente acabou com o nosso estoque de carvão ativado. Então se você tiver um carvão ativado aí ou quiser ajudar financeiramente para voltar o estoque de carvão ativado, de pirona que a gente precisa, vitaminas, organil, se você puder auxiliar e ajudar, eu como protetor também, ou protetores pet mirantes, ficaremos honrados, agradecidos, ó, show de bola, ok pessoal? Então se você puder auxiliar essa causa, essa luta, você que é deputado, deputada, quer voto, por que você não vem ajudar também? O que vocês acham dessa ideia, hein? Forte abraço pessoal, até mais! Forte abraço pessoal, até mais!